Voltando para o Santo Américo, depois de sete anos sem pisar aqui, minha última vez como aluna, e ainda nessa condição de palestrar para vocês sobre a minha profissão, sobre a minha escolha, nossa, é um sentimento tão gostoso, uma coisa tão engrandecedora, encontrar com os professores, mas o meu maior prazer, eu acho que é realmente poder ajudar vocês nesse momento tão difícil que é a escolha. Mas fiquem com uma coisa na cabeça, que é o maior conselho que eu dou para vocês. Se vocês não forem fazer uma coisa que vocês amem, vocês não vão fazer com prazer. Sigam o coração de vocês, busquem e não tenham medo de errar. As coisas acontecem e nem sempre a gente está no controle toda hora. E isso é a beleza da vida. Então sigam o coração de vocês, vai dar tudo certo no final e vocês vão achar a vocação de vocês, seja para o que for, mas tentem. Meu nome é Antônio, sou ex-aluno aqui do Colégio Santo Américo, me formei em 2012. Eu fui estudar fora, estudei nos Estados Unidos, morei por cinco anos lá. E agora eu voltei para participar de uma palestra, contar para os alunos atuais como é que foi um pouco da minha experiência, tentar incentivar eles um pouco a seguir esse caminho que eu segui. E queria deixar uma dica para todos vocês, se vocês querem mesmo estudar fora. assim, vocês têm muitas oportunidades aqui no Santo Américo, muitas oportunidades de atividades extracurriculares, aulas letivas, e tudo isso no fim vai contar para você entrar na faculdade dos seus sonhos nos Estados Unidos. Então, se é o que vocês querem, vá atrás e agora o Santo Américo está dando todo o suporte para isso e eu fico muito feliz de vir aqui contar um pouco da minha história. Obrigado. Obrigado.